Para eu insistir? Ou será que os sinais estão dizendo que é para eu desistir? Insisto ou desisto? Desisto ou insisto? Pois é, eu vou te ajudar hoje a tomar uma decisão na tua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo para você poder compreender. A prosperidade bateu em minha porta e eu abri. Olha, tomando um cafezinho bem gostoso para dizer uma coisa para você. Quando que é o momento de você insistir ou desistir de alguma coisa? Eu sei que às vezes a gente usa a lei da atração para as coisas funcionarem para a gente. A gente se sente bem, faz as técnicas, usa o poder da nossa mente. Mas às vezes bate aquela duvidazinha que a gente fica assim, mas espera aí, será que é para eu insistir? Ou será que os sinais estão dizendo que é para eu desistir? Insisto ou desisto? Desisto ou insisto? Pois é, eu vou te ajudar hoje a tomar uma decisão na tua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo para você poder compreender. São pouquíssimos minutos, mas que você aprende coisas assim para a vida. E a gente usa para vários momentos da nossa vida. Porque às vezes a gente está no emprego e a gente fica insistindo, insistindo e as coisas não dão certo. E às vezes a gente está num relacionamento e aí o outro não está nos valorizando muito. A gente pensa em desistir, mas ao mesmo tempo, será que eu não tenho que insistir mais um pouco? Ou estou tentando comprar minha casa, está dando tudo errado, os documentos, as coisas não fluem, vou tirar meu passaporte e dar tudo errado. Será que é para eu desistir ou eu tenho que insistir um pouco mais? E eu recebi uma mensagem muito interessante, está aqui essa mensagem, está vendo? Eu recebo as mensagens que vocês me mandam ou no inbox aqui da minha rede social, William Sanches Oficial, que embaixo está aparecendo. Tem o Instagram aqui embaixo, tem o site do Planeta Amarelo e tem o meu site também. Vocês acham tudo, inclusive essa caneca da prosperidade. A prosperidade bateu em minha porta e eu abri para você estar sempre uma âncora positiva na tua vida, que as coisas vão abrir, vão funcionar e vão estar dando tudo certo para você. E a mensagem, eu vou chamar de Maria, tá? Maria, 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 Maria. E eu não vou falar o nome, mas ela me mandou uma mensagem, achei muito interessante. E vai nos ajudar a compreender tanta coisa na nossa vida. Vê a mensagem, ó. William, como saber que algo não é para você? Ela já começa logo com essa pancada, assim, como saber que algo não é para você? Estou há quase três anos com meu namorado e eu estou aplicando suas dicas na minha vida para que esse relacionamento seja de prosperidade, saudável e que melhore nossa relação a cada dia. Mas hoje mesmo, ele me chateou e eu sinto vontade de desistir. Sinto que aquilo que você fala parece que vai um passo para frente e dois para trás. Eu sempre falo, né? Que a vida está complicada porque você acha que dá um passo para frente e dois para trás. E ela diz isso aqui. Fico imaginando e sentindo como seria a gente na nossa casa feliz e com muito união e amor. Quando imagino isso, sinto muita felicidade. Fico me imaginando feliz e aí me sinto com muita felicidade e clareza. Tenho clareza de que que eu quero. Mas as coisas não fluem e me traz a sensação de que eu estou insistindo em algo que talvez não seja o que é. Como saber se eu insisto ou desisto? Aí ela escreve primeiramente. Aqui, agradeço você pela mensagem. Eu que agradeço você pela sua mensagem. Eu gosto muito quando vocês me escrevem porque não é uma energia só daqui para aí. É daí para cá. Inclusive, quando você comenta aqui no vídeo, eu leio os comentários. Gosto muito de sentir o que vocês estão achando. E isso me ajuda a produzir os próximos vídeos, a escrever os próximos livros e tal. Porque eu sei como você está pensando, né? Eu sei como você está reagindo, pensando e tal. Isso é muito poderoso. Quando a gente tem uma dúvida sobre alguma coisa, a dúvida nos enfraquece. Então, ela deu um desafio da vida de relacionamento. O desafio da vida dela aqui é de relacionamento. Mas isso que você está falando aqui serve para trabalho, serve para uma amizade, serve para um parente, serve para qualquer problema que você esteja passando. Qualquer desafio que você estiver passando, essas palavras que eu vou dizer para você agora, elas vão te ajudar. Desistir, desistir, a gente tem inconscientemente que isso é uma coisa de fraqueza. Só que eu sinto algo assim que nem sempre o desistir é algo de fraqueza. Muitas vezes o desistir é algo de inteligência. Vamos imaginar uma pessoa que está abrindo uma loja e ela abriu uma loja e ela não pesquisou muito, não se planejou muito para abrir essa loja. E a loja não vai para frente. Daí ela paga aluguel um mês, dois meses, três meses. Passaram-se seis meses e o negócio não flui, ela está endividada, não entra ninguém na loja. Ela não vai desistir da loja, ela está sendo inteligente de perceber que aquele não é o melhor negócio para aquela região, para aquele momento, que ela poderia ter pesquisado um pouco melhor e se preparado para fazer outra coisa que não fosse aquilo. Então, naquele momento, não é desistir. Naquele momento é usar a inteligência e perceber os sinais. No caso do seu relacionamento, você está há três anos namorando. E namoro também é para terminar. Namoro não é casamento. Namoro é para a gente conhecer a outra pessoa. E se você já está há três anos conhecendo essa pessoa e ainda tem dúvida se ele é a pessoa para você, eu quero que você se pergunte assim, ele realmente é a pessoa que eu quero do meu lado? Será que só eu estou insistindo? Porque homem, muitas vezes, não fala o que está sentindo. Então, eles querem terminar um relacionamento e, às vezes, não fala. Fica dando sinais. Não te dá atenção, não te dá carinho, te maltrata. Ele está comunicando de outras formas. Então, tem muitos homens, não todos, mas tem muitos homens que comunicam o fim do relacionamento de outras maneiras. Fingindo que esqueceu, fingindo que chegou atrasado, falando que não vai dar para te encontrar hoje. E uma coisa muito triste, às vezes, te tratando com grosseria. Então, nesse momento, esses sinais deste homem, ou dessa mulher que está se relacionando com você, está dizendo mais do que palavras. Muitas vezes, os sinais, os exemplos, a forma de agir, diz muito mais do que falar. Eu não quero continuar com você. Então, nessa hora, não é desistir. É ter clareza de encerrar um ciclo que não está saudável. É claro que, se você fizer a técnica de visualizar você casando, você na sua casa, com muito amor, você vai se sentir bem. Porque a mente não sabe o que é passado, presente e futuro. Você sentiu, ela vai trazer para você aquela sensação boa. E aí, nesse momento da sensação boa, você não consegue tomar uma atitude. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, um rascunho mesmo. Deixa eu pegar uma folha aqui para te mostrar. Você vai pegar uma folha, e nessa folha que você vai pegar, você vai fazer um rascunho. Ó, você vai dividir, você vai pegar uma folha, você vai dividir essa folha no meio. Tá? De um lado, você vai escrever todas as qualidades dele, porque você quer estar com ele, o que ele te faz de bom. Do outro lado da folha, você vai escrever os pontos negativos, o que ele faz que você não gosta, porque você tem a sensação de que está com a pessoa errada, porque você tem vontade de terminar. Vai colocando tudo o que ele faz, os pontos negativos. Aí, você tem um lado positivo e um lado negativo. É óbvio que, quando você abrir a folha e olhar para ela, você vai ver se tem mais ponto positivo, ou se tem mais ponto negativo. Nesse momento, essa folha vai te dar uma clareza que, muitas vezes, você não tem noção. E eu vou dar um segundo passo, se você achar que vale a pena. Se o lado positivo for maior que o negativo, vale a pena você pegar essa folha e fazer uma conversa com ele. Fala assim, olha, eu escrevi numa folha algumas coisas que eu considero, assim, que eu não estou gostando muito e que me faz me sentir triste, angustiada, amargurada, em dúvida sobre o nosso relacionamento. Veja, você está falando sobre o que você sente. Você não está apontando o defeito dele. Um grande problema nosso, às vezes, é apontar o defeito do outro sem falar como a gente se sente. Então, diga como você se sente e fala. Eu estou me sentindo entrega, como um prato que você vai entregar para o outro, assim, bem bonito. E veja o que ele vai te responder. Se ele não te responder, se ele não fizer nenhum mínimo esforço para mudar esses pontos negativos, para estar com você, você já tem a resposta daquilo que você tem que fazer. Então, você já sentiu, você já fez aquilo. Se inscreve no meu canal, porque assim, quando eu lançar outros vídeos sobre lei da atração, o poder da mente, sobre decisões na vida, você já sabe como fazer. E o mais importante de tudo é você estar, assim, conectada com a sua essência. A nossa mente é tão poderosa e, às vezes, a gente não se dá conta desse poder. A gente nem está sabendo como lidar com ele. E quando você se inscrever aqui, assistir mais vídeos, entender, compreender o poder da mente, as decisões, como lidar com as nossas emoções, fica muito mais fácil você ir para a vida e decidir coisas para você. Então, se inscreve aqui, comenta, que eu estou sempre te esperando aqui com muito carinho, muito amor.